Estrutura organizacional e organograma Todas as decisões sobre divisões do trabalho e responsabilidade da autoridade resume-se na estrutura organizacional A estrutura organizacional é uma ferramenta para realizar objetivos que se trata de todas as decisões sobre a divisão do trabalho e atribuição de autoridade A estrutura organizacional mostra a autoridade e a responsabilidade das pessoas como indivíduos e como integrantes de grupos Além disso, a estrutura organizacional mostra a comunidade entre as pessoas e grupos A estrutura organizacional é um conceito representado pelo gráfico chamado de organograma Vamos ver se eu consigo agora desvendar esse mistério Desenho do organograma A figura 3 mostra um exemplo do organograma no qual encontra as seguintes informações Divisão de trabalho, definição de responsabilidades Retângulo que indica como é feita a divisão de trabalho Cada triângulo representa um bloco de unidade de trabalho E ao mesmo tempo de responsabilidade de cada pessoa num grupo de pessoas Pela execução de atividades em alguns organogramas São desenhados apenas em cargos em outros departamentos e os cargos Autoridade e hierarquia No organograma o número de níveis de retângulos estão distribuídos E mostra como a autoridade ainda está graduada do gerente tem mais autoridade do topo da estrutura Até que ao menos a autoridade da base da estrutura e hierarquia é sinônimos da cadeia de comando O poder de dirigir e descer de cada nível para intermediário inferior tem a obrigação de obedecer Linha de comunicação Autoridade e hierarquia Cadeia de comando Unidade de trabalhos e carga e departamento de divisão horizontal do trabalho E modelo básico de organograma e o seu significado Linha de apoio Organização de linha de apoio Lining and Staff É a própria organização de grande porte Que tem muitas unidades de negócios E vive diretamente na operação de produtos e vendas As unidades de apoio, também chamadas de serviços centrais Ou de estado maior São responsáveis por atividades de administração de recursos humanos Comunicação corporativa Finanças e tecnologias e informações Esses serviços são fornecidos por todas as unidades de linha E algumas atividades de apoio realizadas por algum grupo formado de pessoas e das atividades de linha Por exemplo, planejamento estratégico, novos negócios, projetos especiais Na figura 4 Comparar a estrutura organizacional de uma linha com a linha de apoio Organização de linha Não há interferência entre o chefe e subordinados Organização de linha de apoio O chefe é auxiliar de uma função ao lado da linha de comando Na figura 4, dois tipos de estruturas organizacionais Sexto, critério de departamentalização Recapitulando o processo de organizar Consiste em criar blocos de trabalho chamados departamentos Escolha de tarefas que serão atribuídas aos departamentos E baseia-se nos critérios de departamentalização Um critério de departamentalização é a forma de atribuir tarefas e especializar um bloco de trabalho Na organização Critérios básicos da departamentalização são Funcional, territorial, geográfico, produto, cliente, áreas do conhecimento Organização funcional O departamento funcional consiste em atribuir cada uma das unidades de trabalho A responsabilidade por força organizacional Operações de marketing, finanças e recursos humanos e assim por diante Na figura 5, apresenta estrutura funcional E estruturas organizacionais divididas em segundos critérios funcional E é um administrador principal que comanda o conjunto todo Ao longo e abaixo dos integrantes do primeiro escalão hierárquico Responsável por uma função específica Produção, vendas, finanças e assim por diante Administrador, indústria, produção Modelo funcional e departamentalização pode ser aplicado por grande parte das situações Nas situações mais simples, o modelo funcional é apropriado para a organização que Estão em um começo da sua vida, são pequenos portos São de grande porte, mas tem operações simples Porque fornecem apenas um produto ou um serviço Ou tem clientes de pouco diversificado Na organização estruturada no critério funcional Nem sempre há um departamento de cada função E nem é gerente individual para cada departamento Nas pequenas organizações, é provável Responsáveis principais de quem tem que deslocar sua função para outra É acumular cargos Conforme a necessidade Conforme acumular cargos Diretor de vendas e vendendo Isso também pode acontecer em grande empreendimento Quando uma pessoa é promovida e passa a ocupar o novo cargo Preenchendo também o antigo Até que venha o substituto Ou quando alguém pede demissão E não há condições de substituí-lo De imediato Sendo necessário que o outro gerente acumule seu cargo Embora o ocupante seja da mesma pessoa A divisão do trabalho deixa claro Que trata-se de cargos e responsabilidades distintas Organização geográfica Quando se o critério geográfico Departamento de cada unidade de trabalho Corresponde a um território ou um pedaço do mapa O critério geográfico territorial ou regional Pode ser utilizado como organizações em uma área grande Ou em locais diferentes Em um local necessário para disponibilizar Um certo volume de recursos Ou uma certa autonomia Desde que seja possível promover algum tipo de agregação de recursos Ou clientes de acordo com a proximidade dentro dos territórios Critérios geográficos tornam-se uma base de divisão do trabalho Isso ocorre quando os clientes estão dispersos Ou quando a própria organização está a atendê-los Para mais satisfazer alguma outra necessidade sua A obtenção de insumos e instalações de certo grau De autonomia e localidade distintas Nos níveis que ficam abaixo do administrador principal É muito comum usar critérios do territorial Para organizar as áreas de vendas E de prestação de serviços Especialmente quando a organização concentra As suas atividades produtivas e administrativas no lugar Ou matriz Tem mais operações comerciais de serviços Nas áreas dispersas A estrutura básica de uma empresa Segue o critério territorial Administrador geral Organização por produto Quando a empresa trabalha por vários produtos e serviços Que apresentam diferentes importâncias entre si Pode ser melhor administrar cada um individualmente A escolha resulta de uma estrutura organizacional Que é responsabilidade dividida usando o produto e o serviço Como critério Cada unidade de trabalho Consequentemente tem responsabilidade da autoridade Sobre o grupo de operações E sobre a totalidade das operações relativas A de um grupo ou serviço O critério do produto e serviço Pode ser usado tanto de empresas industriais Para estruturais, linhas de produção Ou comerciais Para especializar o processo de fornecimento do serviço Que pode ser usado tanto pelo primeiro escalão Logo abaixo da administrativa principal Quanto aos níveis inferiores As concessionárias de veículos Utilizam esse critério Para especializar o processo de venda Veículos de novos departamentos usando outros A figura 7 Mostra a organização do departamento do produto Gerente de vendas Veículos novos Veículos dados Peças e serviços Organização por cliente O critério do cliente É apropriado quando a organização Atende diferentes tipos de clientes Necessidades muito distintas Quando clientes são iguais E têm necessidades diferentes Esse tipo de departamentalização É uma forma segura De garantir satisfação dos clientes E são usuários tradicionais Do critério da departamentalização de clientes Loja de departamentos Que utilizam simultaneamente Os critérios do produto Fabricantes de certos produtos Destinados tanto ao consumidor final Quanto ao mercador industrial Como a produtores de alimentos Veículos vestuários Que vendem aos concessionários Aos grandes consumidores Com as forças armadas Hospitais Fábricas E produtos alimentícios Agências de propaganda Bancos Crédito industrial Crédito rural Crédito ao consumidor Organização por cliente Que pode ser utilizada Por qualquer nível Hierárquico funcional da estrutura Sempre que houver Diferenças marcantes Entre os clientes Justificando um tipo De tratamento especializado No extremo da organização Do cliente É a existência de apartamento Para cada cliente Ou pelo menos Para cada um Dos seus clientes Uma importante Agência de publicidade De empresas Prestadoras de serviços Dissalizadas Como segurança e limpeza Costuma empregar Essa solução Nesse caso Cada cliente Normalmente tem Designação Com a pessoa E responsável Por seu atendimento É chamada De gérite de cota A figura 8 Mostra a organização Do departamento de clientes Gera geral Administração Finanças Atendimento Criação e produção Empresas Bancos E governos A organização Por áreas Do conhecimento Escola Laboratórios Institutos E pesquisa Trabalham Com diferentes áreas Do conhecimento Que são linhas De produtos Das organizações De departamento São criadas Para realizar Atividades Especializadas Nas diferentes áreas Do conhecimento Por exemplo Contabilidade Administração Economia Engenharia Civil Mecânica Elétrica Figura 9 A organização Por áreas Do conhecimento De organização De disciplina Promove Concentração De pessoas Das mesmas Competências E normalmente Dão o interesse De similares Estudos Por ensino Estudos E ensino E por isso Facilita o desenvolvimento De competência Técnica E acumulação De conhecimento A organização Por áreas Do conhecimento É muito frequente Usada Pelo primeiro Nível Hierárquico E é o caso Da diversidade De instituições De pesquisa Retoria Diretor Negócio Engenharia Equitatura Economia Administração Agora Vamos lá A empresa Usar Uma estrutura Do tipo De um tipo De um tipo Uma estrutura Do tipo Qual Meu Deus Funcional O cliente Apropriado Para organizar E atender Diferentes Tipos De clientes Com necessidades Muito distintas Quando os clientes São iguais E tem mais Necessidades Diferentes Esse tipo De departamentalização É a forma De segurar Satisfacção Dos clientes São usuários Tradicionais Do critério Departamentos Lojas Departamentos Fabricantes Organização Por clientes Não Não Produto Por produto Quando a empresa Quando a empresa Trabalha Trabalha Com vários De produtos Serviços Serviços Também Não Áreas Do conhecimento Escolas De conhecimento Por exemplo Contabilidade Administração Economia Engenharia Civil Mecânica E elétrica A organização Nas áreas De disciplina Promove A concentração De pessoas Da mesma competência E normalmente Tem interesses Similares Ao estudo De ensino E por isso Facilita O desenvolvimento De competência Da técnica E ter um serviço De limpeza Funcional O departamento Funcional Consiste em Atribuir Cada De suas unidades Trabalho Com a responsabilidade De função Organizacional A avaliação De marca De finanças E recursos Humanos E assim Por diante A figura Apresenta Uma estrutura Funcional E uma estrutura Organizada Dividida Em seguidos Critérios Um administrador Principal Que comanda Um conjunto Todo E logo Abaixo Os integrantes Do primeiro Escalão Também não Território Geográfico Quando se usa o critério Geográfico Da departamentalização Para cada Utilidade De trabalho Corresponde Ao território Um pedaço Do mapa O critério Geográfico Territorial Pode ser utilizado Quando a organização Operar em uma área Grande Ou em locais Diferentes Em cada local É necessário Descobrir Um certo volume De recursos Ou de certa Autonomia Desde que seja Promover Algum tipo De agregação De recursos De clientes De acordo Com a proximidade De dentro De territórios O critério Geográfico Torna-se Basis De visão De trabalho Isso ocorre Quando os clientes Estão dispersos Não O Joaquim Está com o que? A empresa De serviço De limpeza De Joaquim Criou Que Joaquim Criou Está crescendo Preciso Estruturar O meu negócio Ele pensa A empresa Tem grandes clientes Como escolas Shops Centres E fábricas Todos Na mesma Cidade Atendidos Por uma Pequena Equipe De vendas A demanda É estável E Joaquim Não pretende Crescer demais A ponto de atender Outras cidades Uma estrutura Do tipo Organizacional Não Organização Por cliente O critério Por cliente É apropriado Para os que atendem Diferentes Tipos de clientes Com necessidades Distintas Do quais Clientes São iguais E tem necessidades Diferentes Nesse tipo De departamentalização Forma seguro Para agroter Satisfação Do cliente E são usuários Tradicionais Do critério De departamentalização É cliente Marina Vendedora De sabonetes E Francisco É vendedor De sabão Frequentemente Se encontram Em vista Aos mesmos clientes E eles Fechar Eles acham Que isso É um desperdício De energia Essa é uma Característica Das estruturas Aqui dentro É a mesma coisa Geográfica Mas só que Eu não vendo O mesmo cliente Anto terceiro Fernanda é professora De informática E Paula É monitora De projetos De desenvolvimento Ambas trabalham Da mesma empresa De tecnologia Da informação Fernanda ministra Aulas Para classes Com 60 alunos Mas Paula Supervisiona Seis equipes De cinco pessoas A amplitude De controle De Fernanda Pode ser maior Por quê? Porque ela alcança 60 alunos O ex-capitão Roberto Saiu do exército E foi trabalhar Em uma agência De propaganda No começo Roberto achava Curiosa E estranha As características Dessa empresa Que são E marketing Pedro foi contratado Para cuidar Do recebimento Das matérias-primas O que é isso? Será que dá Alguma coisa aqui? O que é isso? Fone É O que te deu? Ivo 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 tacando fone Onde ela achava Aí mãe A ti Obrigado.